No ano passado, um empreendimento imobiliário chamou a atenção de todo o mercado. Era um prédio localizado no tradicional bairro de Higienópolis, com unidades de 10 metros quadrados. Isso mesmo, 10 metros quadrados. O equivalente a uma vaga de garagem. E quer saber? Se tornou um sucesso. Por trás dessa e de outras construções está o empresário Alexandre Laffer-Frankel, dono da construtora Vitacom. Conhecida por vender o que se pode chamar de apertamentos, ela está fazendo sucesso na capital paulista e recentemente se uniu ao fundo Capital Land de Singapura para investir um bilhão e meio de reais em 5 mil moradias para alugar. Alexandre, é um prazer recebê-lo no programa Moeda Forte, aqui nos estúdios da B3. Para você contar para a gente a história da sua empresa e esse modelo de negócios único que você implantou aqui no Brasil. Sabrina, é um enorme prazer. Muita satisfação estar aqui. Um programa que fala sobre empreendedorismo, que fala sobre os empresários. Uma honra enorme e contar um pouquinho da nossa história, o que a gente vê como futuro. E estar aqui com os teus ouvintes e telespectadores. Tá ok, muito obrigado Alexandre. E eu já começo te perguntando, como é que nasceu a Vitacom? Olha, é uma história interessante. Quando eu, desde pequeno, nasci no concreto praticamente. Eu ia para plantões de venda, eu ia ver construções junto com meu pai. Então eu nasci nesse meio, eu lembro com 12, 13 anos. Eu já vendia apartamentos em plantão. Teu pai era construtor? Meu pai era construtor e meus avós eram imigrantes judeus, que chegaram aqui com uma mão na frente e outra atrás, literalmente. Meu avô chegou com 10 dólares, ele deu 5 para um outro amigo dele que chegou no mesmo navio. E assim começaram a vida. E eu nasci nisso. Eu ia muito nas lojas deles, uma ficava no Brasa, outra no Cambuci. E eu acabei, acho que, sendo envolvido por essa questão de vencer daquele imigrante que teve que se expor a uma condição totalmente desafiadora. E nisso eu fui me formando. Eu fundei minha primeira empresa quando eu tinha 18 anos, que era uma empresa de internet, de games. Eu saí um pouquinho do mercado que eu estava com meu pai. E era aquela super febre de empresas, de IPOs, da tecnologia. E eu fundei uma empresa, a gente fazia games na internet, o show do milhão, não sei se é da tua época, se você lembra. Sim, do Silvio Santos. Do Silvio Santos. E foi muito legal. Eu vendi aquela empresa e voltei para o mercado. E acho que esse ponto de ter ido para uma empresa web, em que tudo é mais rápido, tudo é muito mais ágil, realmente transformou um pouco da minha ótica. Eu estava muito incomodado com o mercado imobiliário. Em 2009, no meio daquele crash americano, daquela dificuldade toda, eu fundei a Vitacom. E eu tinha um principal objetivo, que eu enxerguei uma dor do paulistano e de praticamente todas as grandes cidades do mundo, que era a questão do trânsito. Eu tinha abandonado o carro há muito tempo. Eu fui morar num apartamento compacto, quando eu casei com a minha esposa. E essa combinação do apartamento compacto com a questão da mobilidade, que eu ia a pé ou de bicicleta para o trabalho, eu falei, acho que dá para transformar radicalmente o mercado imobiliário. E aí foi fundada a Vitacom. E agora, oito anos depois, acabamos de completar oito anos, mais de 40 prédios. No mercado, mais de 3 bilhões de empreendimentos lançados. E o ano passado, a gente está na terceira posição, em termos de volume lançado em São Paulo, que é bastante expressivo para uma empresa tão nova. Agora, como é que surgiu a ideia de criar esses apartamentos menores, compactos? Quais são as localizações que vocês escolhem? Eu queria que você me explicasse um pouco melhor o modelo de negócio de vocês. Legal. Então, vamos lá. A primeira coisa que, para nós, é fundamental, que é um pilar e um valor máximo da companhia, é a questão da mobilidade. Então, enquanto estava todo mundo construindo apartamentos grandes e distantes na periferia, eu falei, acho que não. Acho que esse não é o modelo ideal para uma pessoa viver. A gente está na cidade porque a gente quer compartilhar, a gente quer experiências, onde existem todas as trocas de comerciais e as pessoas querem morar exatamente no centro. Até tem um caso interessante, que algumas empresas como a Apple, o Google, começaram a fazer as suas empresas localizadas no entorno de San Francisco, na Califórnia. E eles estavam perdendo talentos para eles queriam morar em San Francisco, no epicentro onde as coisas acontecem. Então, é natural do ser humano querer estar no melhor lugar. Então, o nosso princípio foi sempre estar nos melhores lugares. E o que são os melhores lugares? Ele precisa ter algum fundamento de mobilidade para alguém. Então, pode ser perto do transporte público, pode ser ao lado dos grandes centros comerciais, como, por exemplo, a Faria Lima, como, por exemplo, a Avenida Paulista. Ele pode estar próximo a uma faculdade, a um hospital, mas ele tem que significar mobilidade e ganho de tempo para alguém. Na verdade, eu começo a pensar em gerar mais tempo do que no mercado imobiliário, de fato. Então, a minha grande questão hoje é gerar mais tempo na vida das pessoas. E daí nasce todo um conceito fundamentado em gerar mais tempo para o nosso cliente e para mudar a cidade dessa forma de pensar. E por que fazer apartamentos menores? Aí, muito interessante a pergunta, e isso é algo que, às vezes, eu sou bastante questionado. Por que você faz apartamentos de 10, 12, 14, 11 metros quadrados? O orgulho não está em fazer o apartamento compacto sem motivo. A beleza é alguém que fica 3, 4, 5 horas por dia dentro de um ônibus lotado que vai morar na periferia de São Paulo e ele poder morar em Higienópolis. Ele poder ir a pé para o trabalho, ele poder ir a pé para a faculdade ou ele está a duas quadras do metrô. Essa é a beleza. Então, toda vez que eu encontro hoje um cliente nosso que já está morando em um apartamento desse compacto, ele fala, você mudou a minha vida para melhor. Agora eu tenho tempo para praticar um exercício físico, no caso de apartamentos para a família, que não são os de 10 metros quadrados, mas são de 30 metros quadrados. Eu consigo pegar o meu filho acordado em casa e esses são os verdadeiros valores, é nisso que eu acredito. Então, é nessa mudança. E daí, quando a gente fez apartamentos compactos, surgiu um outro problema. Eles são pequenos, né? Então, eu não consigo ter uma sala de jantar, obviamente, em 10 metros. Eu não consigo ter um lounge ou um lugar para receber os meus amigos. E daí veio o segundo grande conceito da economia, que é a questão da economia compartilhada, que nós entendemos que o prédio, na verdade, é uma continuidade da casa da pessoa. Então, ela mora em 10 metros quadrados, mas ela vive em mil, dois mil, três mil metros quadrados, porque todo o espaço é pensado para ser uma extensão da casa da pessoa. O que seria isso? O que espaço é pensado? E tem o co-working, que, aliás, hoje é um espaço que está bombando. As pessoas já trabalham dentro do prédio, fazem negócios intra-prédio. Já temos entregues, né? Então, a gente começou com essa tendência há 4, 5 anos atrás, e hoje isso está bombando. Tem um lounge, onde a gente pode receber os amigos. Nós temos uma sala de jantar, que é compartilhada, e eu posso convidar os meus amigos. Então, ao invés de usar, uma vez na Páscoa e uma vez no Natal, a minha sala de jantar, que eu pago IPTU sobre aquilo, eu pago para manter, eu pago condomínio sobre aquela área que eu uso, que fica tão ociosa, eu uso de forma compartilhada dentro do prédio. E fora os outros itens compartilhados, como, por exemplo, a bicicleta compartilhada, o carro compartilhado, a moto compartilhada, as ferramentas compartilhadas. Esse é um modelo que eu adoro. Então, as empresas, ao invés de eu comprar a minha furadeira, eu comprar a minha escada, para usar também uma vez por ano, ficam todas as ferramentas disponíveis para todo o condomínio, ou seja, compartilhadas entre 100, 200, 400 pessoas, e elas usam aquela ferramenta, aquele bem, e devolvem. Então, a indústria, ao invés de vender para o indivíduo, ao invés de ser um B2C, ela vai fazer um B2B com os condomínios, vai botar o melhor modelo de furadeira, de aspirador, que existe, e os usuários usam e devolvem ali. E já tem empresas, por exemplo, você falou carros compartilhados, empresas instalando, ou levando carros para esses condomínios, para que eles sejam compartilhados? Já, já. Já, que empresas estão fazendo isso? A Movida, por exemplo, tiveram algumas startups, que realmente empreender no Brasil, acho que isso vai ser tema aqui da nossa conversa, é muito difícil. Então, tiveram algumas empresas que, para poderem escalar, ela teria que comprar um carro, ter um capex alto, então era muito difícil elas escalarem. Entrou a Movida, que agora é uma empresa muito mais estruturada, então a gente já tem carros compartilhados nos empreendimentos, e muita coisa ainda vai acontecer. Eu acho que tem um campo enorme, e a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia e próximos passos, e é aí que eu acredito que a tecnologia e as startups vão mudar esse jogo radicalmente. Então, tudo isso que a gente fez até agora é só o começo. Quem é o seu cliente? Qual é o perfil das pessoas que moram nos seus empreendimentos? Excelente pergunta. Eu tenho dois perfis distintos de clientes. Então, existe um cliente final, que é a pessoa que sonha em usar, e é o padrão de comportamento de tudo isso que a gente entrega. Então, isso começou geralmente com jovens, que são os early adopters, as pessoas que vão primeiro para essa tendência, que entenderam o que a gente estava falando, e foram os primeiros consumidores. Depois, esse usuário, ele se estendeu desde pessoas na terceira idade, que os filhos já saíram de casa e não precisam ter um apartamento gigante e não querem ter dor de cabeça, até pessoas que são expatriados, pessoas que são de fora de São Paulo. Hoje, por exemplo, muitos cariocas, em função da situação do Rio de Janeiro, precisam de uma base em São Paulo. Então, ficou muito grande. Os solteiros, aí tem um ponto interessante também. O público single, nas grandes capitais, chega a 50% ou mais da população total. Em São Paulo, esse número tem crescido exponencialmente. Então, esse... Tem muito mercado aí. Muito mercado. Isso é uma mudança... A sociedade mudou de uma forma bastante intensa nos últimos anos. Pessoas casando mais tarde, a expectativa de vida aumentando, pessoas investindo em carreira, pessoas que saem de casa ou querem sair de casa mais cedo. Então, nós trouxemos um novo mercado que antigamente não existia. Então, esse é o... Desculpa, pode falar. Esse é o usuário tradicional. Agora, existe um outro personagem aqui, que é o investidor. Que é a pessoa que compra o imóvel como um investimento, como uma diversificação e, principalmente, na cultura do brasileiro, como a sua aposentadoria privada. Então, ele compra o apartamento e a renda proveniente daquele apartamento é o rendimento futuro para quando ele se aposentar. E é maravilhoso. Então, as pessoas entendem que quem tem capital coloca para trabalhar e não necessariamente o usuário precisa imobilizar o dinheiro para comprar um apartamento. Aí começa também uma nova transformação que eu queria falar um pouquinho mais adiante, que é a questão da tecnologia aliada ao uso e não à compra do bem. Agora, esses clientes seus, não os investidores, mas os solteiros, geralmente, esses imóveis são os primeiros imóveis deles. É isso? É o imóvel de entrada que depois ele vai para outro imóvel ou ele fica nesse imóvel para sempre? Olha que interessante. Hoje já tem muitos separados, existem pessoas que são viúvos, por exemplo, que não necessariamente é o primeiro imóvel. Mas, geralmente, sim, é o primeiro imóvel. E ele entra, por exemplo, como estudante. Então, ele precisa de um apartamento pequeno perto da faculdade. Depois ele vira estagiário, então ele quer ir para perto do trabalho. Daí ele sobe na carreira, ele quer um pouquinho maior. Depois ele casa, ele precisa de um apartamento já maior para o casal, filhos, talvez uma quarta etapa. Depois os filhos vão embora de casa. Então, ele vai para uma quinta etapa. Depois, algumas pessoas, Deus me livre, mas as pessoas se separam. Então, ele precisa, talvez, de uma outra solução. Ou o casal, depois, provavelmente vai envelhecer junto, que é o que eu torço que aconteça. Eles vão precisar de uma solução para ter melhor idade quando eles já estiverem nessa fase. Então, o imóvel, ele tem que andar conforme a vida da pessoa, sem falar daquelas pessoas que vão estudar fora, vão fazer um MBA ou vão ter o trabalho ou que eles vão ter que mudar de cidade ou de bairro. Então, eu acredito muito que o imóvel, ele deva ser um bem não imobilizado. Ou seja, que a pessoa possa trocar ao longo da sua vida e não necessariamente ficar preso àquele bem durante todas as fases. Muita gente diz que vocês gourmetizaram a famosa kitnet. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que é a mesma coisa que falar que, por exemplo, o Uber digitalizou o táxi. Eu acho que é uma transformação muito maior do que isso. Eu acho que é uma visão tanto quanto míope de querer enxergar, por exemplo, antigas kitnets com o que a gente está fazendo hoje. Quando nós começamos a fazer os apartamentos pequenos, existia um trauma muito grande das kitnets e principalmente dos flats. Então, o que eu mais ouvi, além de você estar abrindo no meio da crise, além de competir com gigantes de capital aberto, era essa kitnet aqui e não vai funcionar. E o que eu enxergo e continuo sonhando são as pessoas querendo uma transformação maior, querendo reinventar a cidade e a forma como eles vivem, que nós criamos algo que não é bacana. A pessoa fica horas e horas no trânsito, não tem tempo para nada, vive estressada, não cuida do seu bem-estar, não tem tempo para fazer aquilo que ela gosta. Então, o que eu enxergo essa transformação, o viver pequeno, compacto, é meramente um acaso. Então, ele pode sim ter o seu individual menor, tanto faz para solteiros, para famílias, que famílias também podem seguir exatamente esse mesmo conceito, mas o bem que a gente traz na vida dessa pessoa e tornar o imóvel mais acessível para o maior número de pessoas, essa sim é a grande revolução que eu enxergo. Então, não vejo absolutamente nada de uma releitura de kitnets, uma transformação muito maior. Quanto custa um metro quadrado, em média? Depende, em média, eu diria que hoje em torno de 10, 11 mil reais um metro quadrado. Então, um apartamento de, por exemplo, 10 metros quadrados, nós chegamos a vender a partir de 99 mil, que é muito mais barato que em Minha Casa Minha Vida na periferia. E essa é a transformação. Nós deixamos que isso se torne acessível para uma base gigantesca de pessoas que sequer poderiam sonhar em ter a moradia algum tempo atrás. Até o fim do ano, você vai fechar com... Qual é o VGV até o fim de 2018? E quantos empreendimentos você vai ter lançado até o fim desse ano? Legal. Então, a gente fechou 2017 com 830 milhões. Foi o melhor ano da companhia. Surpreendentemente, porque 2017 ainda era um ano relativamente duro, que nós tivemos que esforçar bastante para atingir essa meta. Foi um ano difícil. Esse ano, nós temos uma meta de 2 bilhões, sendo que um bi-400 é VGV próprio. 600, nós temos alguns sócios, investidores, capitalistas, principalmente americanos, que participam conosco dos empreendimentos. E aqui, a gente vem de uma rota de escalar a nossa base, o nosso conceito. E, se Deus quiser, brigar pela liderança no mercado de São Paulo, muito em breve. Está ok. Muito obrigado, Alexandre. Prazer. E no próximo bloco, conversaremos sobre novos negócios. Legenda Adriana Zanotto